Ontem em Bilbao o Sporting tremeu mas não caiu, como sobeu em um Atlético quando aos 12 minutos Sarabia fez o primeiro golo. Gol do Atlético Bilbao com certas culpas para o guardião Damas. Na segunda parte o treinador espanhol fez entrar Julio Salinas, o mesmo Julio Salinas queria aumentar o marcador para 2-0 depois desta incompreensível jogada de Fernando Mendes. Salinas salta bem e marca o segundo golo. Damas e Oceano hesitam e Salinas faz facilmente o golo. Rigiu bem o Sporting e Sousa teve este remate potente, a baliza do Zubizarreta. Mas aos 72 minutos o golo do Sporting, Rafael Mides escapa-se bem e faz 1-2. Golo de Rafael Mides que pode ser precioso para o Sporting continuar na taça UEFA.